Não fale mais o meu nome, não me telefone, por favor não pergunte por mim Vê se me esquece e some, se eu te ver de longe, viro a cara e finjo que não vi Mas eu não vou mentir, tá doendo lá no fundo, sem você eu não consigo mais unir Eu vou fazer assim, melhor não me procurar, porque eu morro de medo de te perdoar Eu tô falando mal de você, que você nunca soube fazer Se meu com quem quiser eu aposto, se ela bater o dedo eu voto Eu tô falando mal de você, que você nunca soube fazer Se meu com quem quiser eu aposto, se ela bater o dedo eu voto Ela não vale o real não, mas eu adoro Mas eu não vou mentir, tá doendo lá no fundo, sem você eu não consigo mais unir Vamos fazer assim, melhor não me procurar, porque eu morro de medo de te perdoar Eu tô falando mal de você, que você nunca soube fazer Se meu com quem quiser eu aposto, se ela bater o dedo eu voto Eu tô falando mal de você, que você nunca soube fazer Se meu com quem quiser eu aposto, se ela bater o dedo eu voto Ela não vale o real, mas eu adoro Ela não vale o real, mas eu adoro